Vem cá cá, que churou contigo. Ó, irmão, não quero essa merda mais, não. Não quero esse carro, não. Você não quer? Demorou, meu Deus. Vai tomar no cu também, Gabi. Vai aqui, ô, seu filha da puta. Acabei de dar a porra do meu carro agora. Vai tomar no cu também. Agora eu vou roubar Deus e o mundo nesse caralho. É isso, porra. Vai se fuder, porra. Tem que ser assim, caralho. Não é botar... Porra, caralho. A cidade não vai falir porque você não botou diamante, não, porra. Deixa pra comprar diamante depois, mano. Quando tiver quase tomando um PD e precisar de dinheiro. Porque fez um RP de agiota. Ô, Valdeir, obrigado pelo sub, mano. Porra. Tem que se virar. Me fudir duas vezes aqui já. Perdi duas lockpicks nessa brincadeira.